Música Jesus soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Paz e bem, mais uma vez cá estamos Programa Caminhos do Evangelho Seja pela TV Sudoeste, Pato Branco e toda a região aí no Paraná Seja pela TV Franciscanos, pelo Youtube e outras plataformas Para qualquer lugar do Brasil e do mundo Olha que chique, do Brasil e do mundo Inscreva-se em nosso canal e convide outras pessoas também a fazerem o mesmo Assim estaremos conectados neste ambiente de oração, de devoção E de cultivo da espiritualidade franciscana Solenidade de Pentecostes Solenidade da vinda do Espírito Santo Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23 O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade O vínculo de amor entre o pai e o filho presente na vida da igreja Simbolizado pela pomba, que é suave, mas também que voa Pelo fogo que aquece, que ilumina Fogo é entusiasmo, é presença de Deus dentro de nós E pelo sopro, pelo ar, o mesmo ar sagrado que o Senhor, o Criador, soprou pelas narinas de Adão Dando-lhe a vida, o primeiro ser humano, chamando-o à existência Este sopro de vida que nos anima Aliás, o tema do sopro, o tema do ar Tem sido presença constante em nossos tempos Tanta gente querendo respirar, adoentada por essa pandemia Busca o ar e não encontra Precisa da força, do oxigênio Deus é este oxigênio para a nossa vida espiritual Rezemos pelos nossos doentes Todos aqueles que enfrentam dificuldade E que estão internados Nas clínicas, nos hospitais, nas ambulatórias, enfermarias E também nas UTIs Coloquemos também em nossa oração Todos os profissionais da saúde Todos, sem exceção O Espírito Santo de Deus seja o entusiasmo E a força de que eles precisam Para levar adiante a sua missão Jesus continua a soprar sobre nós E a nos dar o hálito da vida, da salvação Renovando sempre as nossas esperanças Que Deus abençoe você e sua família Hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Amém 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 Legenda Adriana Zanotto